Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje tá começando mais um vlog. O vlog de hoje vai ser pro ano novo. E eu perdi a entrada desse vídeo, por isso eu tô falando aqui pra vocês rapidinho. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, já vai escrevendo aí embaixo no canal e ativando o sininho. E fiquem com meu ano novo. Um feliz 2022. Que esse ano seja repleto de bênçãos e conquistas. Que a gente chega a ser inscrito logo, logo. E tá conquistando vários inscritos também. A gente perdi a entrada do vídeo, mas fiquem aí com meu ano novo. Meus amores, eu vou gravando pra vocês uma amarradinha no meu cabelo, que eu tô dançando, tá calor. Já cheguei aqui, vou filmando pra vocês. Já são 10 horas da noite. Tá quase 11 horas já. O som tá alto, mas vou filmando pra vocês. E é isso, gente. Estamos aqui. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. E aí 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 Meus amores Acabei de chegar aqui em casa Já são 3 horas da manhã E eu filmei bastante pra vocês No meu ano novo E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram de alguém se inscrevendo aqui embaixo no canal E ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade E aproveita e me segue lá no meu Instagram também E é isso gente Um beijão Fiquem com Deus E feliz 2022 Que esse ano seja repleto de bênçãos E conquistas E é isso Um beijo Fiquem com Deus